Música Cabuloso hein Mais um Expresso Musical hoje ao vivo com o DJ RM Aqui presente no programa Expresso Musical no canal DJ Legal RM, beleza? Tudo jóia cara? Prazer tá aqui velho, da hora Você viu como é que é a correria né? Milhão, milhão, não para né Sim, bom o DJ RM duas vezes campeão do quartzo de riscos e batidas Duas vezes campeão do Ripple Up DJ Campeão do Ida Brasil e vice campeão mundial do DMC World Team Partia de times Sim, os caras E o Eric J Você é o Eric J Dupla, isso Legal E, bom, só baixar um pouquinho aqui O pessoal é o seguinte, o pessoal quer ver você tocando Mas eu vou fazer rapidinho três perguntas aqui pra você Rapidinho Você iniciou quando a sua trajetória como DJ RM? Quais foram as suas influências? Então, quando assim, eu costumo dizer que desde a primeira vez que eu entrei no Hip Hop DJ né? Certo Que me viram, posso dizer que profissionalmente depois, 2004, 2005, profissionalmente falando Que eu comecei a tocar e ser remunerado né? Doze anos já né? Mas eu veio de antes, treinava em 3 em 1 Certo Tinha grupinho de rap na Vila, aquela trajetória meio que da... Moleque de periferia, não era muito fã de futebol, pipa Mas a música me tomou assim Graças a um primo meu Que me mostrou PP Mostrou música Daí vem as suas influências então, essa época do rap nacional Rap nacional, sertanejo, milionário José Rico Meu pai ouvia muito essas paradas Certo É música anos 80 né? O próprio rock anos 80 Sim A gente ouve sem querer né? Sim Influências O... Que agora tem gêneros né? Na época eu não sabia nomes né? Tem trens, técnico, não sei o que Pra mim era tudo dance Eu falava dance music Então eu ia no curto circuito nos anos 90 Aquela época do DJ Deon Certo Umas paradas antes ainda Forma de society Influência é tudo isso No rap É isso que eu falei KLJ nos scratch DJ1 As minhas influências São quase as mesmas que eu É que eu sou um pouquinho mais velho né? Bom Aí você começou como DJ Aí você foi pro Terno Itablism Isso Quando é que aconteceu isso daí? Mesmo assim Na sua vez você falou Puta eu vou ter que ir É isso daí que eu quero Então foi essa época né? Um ano antes talvez De 2002 Ah você já queria? Logo no início você já viu a arte e já falou? Então porque eu entrei meio que pelo avesso né? Eu não comecei Eu tocava no bairro né? Com os parceiros Vamos fazer um som? Vamos Mas a primeira vez que eu Que eu comecei a fazer alguma coisa Foi já competindo né? Foi em 2003 Que é o primeiro campeonato que eu entrei Do KLJ e do X Legal hein? É difícil né? O pessoal já começar assim Não é difícil Aí eu entrei no campeonato Mas eu já Nos ensaios com os grupos Eu já treinava os back to back Scratch Que querendo ou não O rap né? Eu digo geral Mas o rap Te influencia A você saber fazer scratch A tentar fazer pelo menos um back to back Porque você usa isso né? Hoje você produz o beat em casa Mas na época você tinha que comprar o disco E só tinha um Aí virava o instrumental E tinha que fazer uma gambiarra E era uma confusão né? Chegava na hora do show O outro grupo soltava o instrumental Todo mundo cantava no mesmo instrumental Era complicado né? Hoje já é mais tranquilo né? Não rola isso Hoje temos mais ferramentas E a sua rotina de treinamento RM? Como é que é? Já foi mais aguda Ah é? Mas hoje não dá tempo? Eu digo que eu sou mais preguiçoso Não, não é nem que não dá tempo É que Preguiça muito Eu É sério Eu sou sincero Os caras que andam comigo estão ligados O Eric O Bazinho O Guilherme Que tá aqui É Cial É verdade Guilherme? Guilhermão Dá um grito aí É Olha lá Falou Não, mas eu sou o Eric mesmo Fala Pô mano Se você se dedicar Você pode ser campeão mundial Porque você Sim Tem mais precisão que eu Não sei quem fala Você é bom Mas você é mais É que eu sou na minha assim Igual eu falei De 2003 até 2000 e Sei lá 15 O último ano que eu competi 2014 eu acho Certo Sem parar cara Competindo Então tem uma hora que você fala Putz Eu quero fazer outras coisas Sim Só que é muito louco Quando chega o ano de competição Eu vou entrar Acabo entrando Acabo não entrando no campeonato Fala mais alto né Bom RM Já fiz perguntas pra você Demorou Depois a gente vai conversar um pouco mais Agora Se rola aí meia hora de pauladas pra gente Beleza Me avisa que eu me perco aqui Eu entro em outro mundo Beleza Vamos lá Então é o seguinte Agora ao vivo Como prometido DJRM Nos estúdios do canal DJ Dentro do programa Expresso Musical Legal RM Manda bala aí E o pessoal Pode ir participando aí Pelo chat do canal DJ Tá eu e o Cris aqui A gente tá tentando falar com o pessoal Beleza Com vocês DJRM E E aí